As grandes obras são aquelas que melhoram a vida das pessoas todos os dias. E a Prefeitura de Urucará está fazendo o processo de terraplanagem aqui na estrada do Amanari. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas que utilizam essa estrada. Agora, nesse momento, nós estamos fazendo uma correção na estrada, numa terraplanagem, para que possa viabilizar mais o tráfego de caminhões, das pessoas que utilizam essa estrada diariamente. Nós não podemos ainda fazer um serviço de aterro, até porque nós não temos uma jazida de material bom, aqui próximo. Nós não encontramos ainda que seria o ideal, tipo a pissarra. Então, nós vamos fazendo aquilo que é possível. Temos agora aqui essa moto niveladora fazendo essa correção. Nós temos, em outro trecho, a pá mecânica e uma caçamba, que vão fazendo o aterramento dos buracos mais profundos. Nós precisamos cuidar dela. E é isso que nós estamos fazendo, sempre procurando melhorar as condições dela. Prefeitura de Urucará, trabalhando junto com o povo. Prefeitura de Urucará, trabalhando junto com o povo.